É verdade, eu tô na DMX, enfim um anúncio, enfim a revelação da equipe e eu estou na DMX juntamente de Guizinho, Caduzeira, Ferzeira e nada mais nada menos que o grande Olivotec, o conjunto Baby Mouse e Olivo que muita gente esperou que talvez nunca fosse acontecer, mas tá aqui, enfim aconteceu e eu tô de volta também com o Guizinho. Essa line pode parecer um pouco estranha pra algumas pessoas, o Guizinho é o suporte e aí tipo agora já ficou um pouco mais tranquilo quem vai jogar em cada lugar dessa line né, mas eu tô bastante empolgado pra jogar com essa galera, é um time que ano passado demonstrou um potencial muito grande, eu fico falando ano passado porque parece que depois que passou o Mundial, tipo virou o ano, mas não ano passado, que esse ano demonstrou um potencial imenso, eles com uma preparação mínima, tendo uma poada dificuldade com o visto, conseguindo treinar tipo só dois dias antes do evento, conseguiram cravar um nono lugar no Mundial, que foi o mesmo lugar que a gente com um mês de bootcamp e treinando todo dia, e com o suporte de org e tendo visto antes e os Caracas pegamos o mesmo lugar que eles, então o potencial desse time é ridiculamente alto e eu posso esperar pra ver o que a gente pode juntos conseguir tanto no cenário dentro do Brasil quanto fora dele. Nosso primeiro desafio já vai ser agora em novembro no LAIC, a gente tá inscrito como equipe e bom, a gente vai ver o que a gente consegue já fazer logo nesse primeiro torneio. As expectativas pro time, obviamente, são extremamente altas, o time já teria expectativa alta antigamente, então quero ver o que eu posso agregar pra esse time e como eu posso ajudar esse time a crescer o máximo possível. Seja começando a dar mais chamadas, seja conseguindo fazer as minhas próprias jogadas, enfim, jogar num time que dessa vez eu não sou, capitão, eu não sou uma linha de frente. Agora nesse time, na verdade, eu fui escolhido pra jogar nesse time, é DMX que me convidou pra jogar com eles. Então, eu vou começar essa experiência bem diferente, eu tô ridiculamente empolgado, eu tô jogando com pessoas extremamente diferentes, tô jogando com pessoas com a cabeça diferente de antigamente e eu vou, enfim, ter uma experiência nova no Pokémon Unite, porque três anos casando as pessoas, meio que você fica, são as mesmas pessoas, as cabeças das pessoas não mudam tanto de um ano pro outro. Mas mudar completamente de ambiente, mudar completamente de rotina de treino, de conversa padrão, de interação entre as pessoas e tal, nós somos simplesmente um ambiente completamente novo. E eu convido você, que sempre torceu pros times do BMASO, que sempre torceu, principalmente pra mim, a se juntar a essa equipe da DMX agora. Eu sei que é um pouco mais difícil, porque antigamente a gente só trocava de nome, né, tipo, eram times que não existiam, eram nomes, né, que não existiam no cenário e aí mudava o time inteiro pro nome praticamente. E agora eu tô pedindo pra vocês virem pra uma equipe que já existia antes, em que a gente era rival, inclusive, e que agora a gente faz parte. Então, vamos fazer mais uma vez a decisão da DMX de ser a maior torcida do mundo, que a gente sempre consegue isso, e vamos ver o quão a gente consegue ir com eles. Minha expectativa é muito alta, o meu nível de empolgação é muito alto, eu espero que o de vocês seja tão alto quanto o meu. E que vocês também estejam empolgados e recebam bastante bem a DMX. Então, as socials deles vão estar aqui embaixo nesse vídeo. E, bom, a partir dos próximos vídeos, eu sou o Beymazo e eu sou jungler da Dream Max em esportes. E, bom, a partir dos próximos vídeos, eu sou o Beymazo e eu sou o Beymazo e eu sou o Beymazo e eu sou o Beymazo.